E aí galera, beleza? Aqui é o Renato, estamos de volta em mais um vídeo e vocês estão vendo aí na tela inicial, eu tô aqui no menu galera, vocês já estão vendo já do que se trata, sim, é Yu-Gi-Oh! Só que esse Yu-Gi-Oh! é versão mobile, eu tenho que ser sincero com vocês galera, eu já tinha jogado esse jogo antes, feito o gameplay aqui pra vocês, só que ele infelizmente não gravou, então é a segunda vez que eu tô fazendo, eu já tinha passado já pelo primeiro estágio aqui da campanha, o primeiro lutador, já tinha feito até o tutorial, ensinando certinho, mas como não deu certo, bora lá, eu vou durante essa partida aqui, que eu vou jogar de novo contra a Thea, né? Eu vou explicar como é que esse jogo se trata, já falando já de que versão que ele é e tudo mais, né? Beleza, tá começando aqui, vamos lá, pedra, papel, tesoura pra saber quem vai começar, eu quero pedra, beleza, ganhamos, então, bora lá, eu quero ser o primeiro a jogar, beleza, duelo, sacar 5 cartas aqui, beleza, né? Vale lembrar, esse jogo tá totalmente em inglês, tá galera? Não tem versão PTBR, nenhuma coisa do tipo, tá? Beleza, vamos ver, eu tô aqui com 6 cartas, deixa eu ver o que é que eu vou colocar primeiro, 1250, você 1500 e você uma guerreira aqui, 1600. Eu vou começar com uma carta baixa, vou começar com uma carta baixa em modo de ataque, de ataque, quer dizer... não, 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 fiz besteira, tá vendo? Que merda, bom, mas tudo bem, vamos lá, eu não posso ir pra fase de batalha, aqui no meio tem as fases que você vai passar, eu vou dar end battle, eu fiz end phase, né? Eu fiz besteira, tá? Esse jogo, galera, tá disponível aí pra IOS e pra Android também, quem quiser tá baixando. Uh, modo de ataque, ela agora vai me atacar. 700, eu perdi, mas graças a Deus não perco pontos de batalha. Beleza, eu ainda tenho que aprender, opa, ela colocou a carta virada pra baixo. Vamos lá, minha vez. Eu saquei, vamos ver. Que estranho, mas tudo bem. Eu tô aqui com uma carta de 1300, deixa eu ver essa daqui, 1600. Eu vou sumonar essa carta, certo? E agora eu vou pra... Será que eu consigo? Não, não consigo. Deixa eu ver as cartas mágicas que eu tenho aqui. Ok, eu vou ativá-la, que aí eu vou ganhar um pouquinho mais de ataque. Selecionar um monstro. Yes. Deixa eu ver aqui, eu não sei nem o que aconteceu, galera, mas... Tudo bem. Vamos lá. Agora aqui, beleza. Depois que eu consegui me entender aqui, eu vou agora... Vamos atacar. Atacar. Tá, não, não quero. Não. Beleza, ataquei. Beleza, ataquei. Ela perdeu aí 600 pontos de vida. O engraçado é que aqui... É... Uma das coisas que eu tenho que comentar com vocês... Vamos lá, eu vou... Vou dar a final de batalha. Agora é a vez dela. É... No... É... Eu não sei o que essa carta aqui faz, o efeito dessa carta que eu coloquei. Mas... Mas... Ah, então é cada... Ah, legal isso. É... No desenho era 4 mil pontos. Nos jogos, galera, sempre é 8 mil. Eu nunca sei por quê. Beleza, um destrói em moda de defesa. Ok, minha vez. Vamos lá, o que que vai vir? Não. 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 Saco. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui uma fada. Tá. Só que eu quero atacar. Então, eu vou colocar essa carta de 1500. Vou sumonar ela. Beleza. Eu não sei qual é o ataque. Eu não sei qual é o ataque. É... O poder de defesa dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou atacar com essa carta menor. Ela perdeu, logicamente. E agora, a gente faz um ataque direto. Olha lá. Ela perdeu agora 1.600 pontos. Ela vai ganhar recuperação por causa da carta que ela tem. Por causa da carta que ela tem. É... Que toda vez que ela pegar uma carta, ela vai ganhar aí 500 pontos de vida. Tá. É... Mas isso não vai ser nenhum problema pra nós. Nós estamos aqui bem de monstros. Eu não conheço muito bem as cartas que eu tô aqui na mão. Mas, vamos ver agora qual vai ser a jogada dela. Ela tá jogando em modo defensivo. Nossas cartas aqui que a gente tem... É... São bem fortes, tá? Você começa com um baralho razoável. Não é nada muito místico. Deixa eu ver o que que nós temos aqui. Vou ativar essa carta. Eu vou ativar essa daqui também. Ok. Agora eu vou colocar mais um monstro. E agora... Ok. Eu desativei a carta dela. E agora a gente pode ir pro modo de ataque. Eu vou atacar com esse daqui. Vamos ver qual era o poder de defesa. Poder de defesa ainda abaixo. Tudo bem. Tamo ganhando, galera. E agora vamos realizar os ataques direto. Beleza. Estamos indo bem por enquanto. Vamos terminar aqui a fase de batalha. Terminar a fase de batalha é a vez dela. É... Uma das coisas que assim, da época, eu adorava jogar o Yu-Gi-Oh do Play 1. É... Que eu tô vendo aqui que não tem como a gente fazer uma fusão. Isso que eu acho muito chato. Que eu adorava fazer fusões pra tentar rachar monstros mais fortes. O que aqui foi substituído por causa que a gente ganha monstros fortes, né? Vamos ver aqui um cavalo de fogo. Nossa! Um Pegasus... Nossa! No valor de 2.250. Eu vou... É... Summonar ele, galera. Eu preciso de um tributo. Ok. Yes. Eu vou escolher um peixinho aqui de valor mais baixo. E agora eu consigo colocar esse meu cavalo. Deixa eu ver o que essa carta faz. Eu vou ativar essa... Eu vou setar ela. É uma carta armadilha. Ela pode ser muito útil daqui a pouco. Beleza. Vamos atacar. Provavelmente ela já vai morrer já com esses dois ataques que eu vou fazer. Mas, de qualquer forma, eu coloquei a carta armadilha. Vamos ver se a gente vai ter um sucesso aqui no nosso ataque. Pela estratégia que eu criei aqui. Ela vai perder agora 1.600. Sim. É. Ela vai ficar só com 50 pontos de vida. Então, ainda vai dar... Ainda vai dar tempo ainda de usar a nossa trap card aqui que a gente colocou, galera. Depois eu vou estar fazendo um vídeo. Eu vou estar mostrando pra vocês... Vou estar remontando meu baralho pra vocês estarem vendo o que eu vou estar colocando, tá? É... E pra mim saber... É... Yes. Beleza. Eu vou ativar. Agora eu posso pegar... Nem fez. Ela tá passando. Beleza. Oh... Ah, ela aumentou os pontos de vida. É... Lembrando, galera. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Comenta pra saber se eu devo continuar com essa série. Já que é o primeiro vídeo que tá em no ar, galera. Então, por favor, ajudem aí na divulgação e também pra saber se isso aqui deve continuar rolando aqui no canal. Assim como outros jogos mobile aqui do canal. Beleza. Vamos lá. Surrender. Não, não vou me surrender. Isso daqui vai ser fácil. Não. Opa. Eu nem vou colocar monstros. Eu vou direto pro modo de batalha. Vamos atacar. Quase. Se ele tivesse deixado em modo de ataque, mesmo assim, é agora que você vai tomar o dano fatal. É isso aí, galera. A gente ganhou. Olha aí. Victory. Beleza. Continuar. Olha aí. A gente ganhou uma carta. A última carta que ela usou, a gente ganhou, cara. Que legal. Esse aqui é o robôzinho nosso amigo. Tá? Ele é o cara que vai te guiando em todo mundo Yu-Gi-Oh! Aqui, galera. Bom, é isso. A gente terminou nossa primeira batalha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam aí de avaliar. Se possível, aí comentar. Compartilhar esse vídeo. Pra mim saber se essa série aqui deve dar continuidade no canal. Tá? Eu vou ficando por aqui, galera. Tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho